Acabei de chegar da Prefeitura do Recife, do Palácio do Governo, junto com a bancada cristã de vereadores do Recife. Fomos entregar um pedido de socorro ao prefeito e ao governador, e não fomos recebidos, e sim pelos seus secretários. E o recado que eu tenho para dizer ao governo do estado de Pernambuco é que, para vocês, a igreja só é essencial em tempos de campanha eleitoral. Quando vocês precisam da igreja, para eu daria votos. Mas hoje, com esse decreto inconstitucional, vocês sequer recebem os vereadores da cidade do Recife, demonstrando que tem um pouquinho de sentimento de responsabilidade sobre os cristãos que elegeram vocês. A igreja do Senhor vai saber dar o troco nas próximas eleições.